Olá pessoal, bom dia. Que vídeo é este? Que é cor da outra descabelada? É um diário de quarentena. Um reality do meu dia. Hoje vocês vão acompanhar o que é que eu vou fazer durante o dia. Bom, eu já tomei um pequeno almoço que eu como uma torrada e um copo de leite. E aí agora vocês vão acompanhar. Eu já vos mostro as gatas. Vamos ver o que é que eu vou fazer hoje. Ah, e este vídeo também não vai ser editado por mim porque tem vários clipes. Tem que ser juntos e já está um bocado mais lançado para mim. Mas não se esqueçam de me seguir no Instagram, no TikTok. E se inscrever aqui em baixo, deixar o like. Mas já sabem que este vídeo não é editado por mim. Pessoal, a pessoa descabelada volta. Agora já estou na sala. Bom, porquê que eu não gravei a diária de quarentena? Desde que estou de quarentena. Que já é há não sei quantos dias. Parece um ano já que eu estou. Porque eu achei que não fosse piorar muito isto. Só que está cada vez pior e assim entretenho-vos. Como é que vai ser isto? Se este vídeo tiver muitas visualizações. Muitas mesmo. Um vídeo da semana vai ser informativo. Coisas sobre animais. E o outro dia da semana vai sair quarentena. Tá. Se vocês estão a gostar desta quarentena, muitas visualizações. Agora vou ver a gata. Vou mostrar as gatas. Aqui temos Sudinha. Sudinha. E eu estou de pijama mesmo. Sudinha aqui. Sudinha. E a Nini está lá fora. A Nini. Eita, muita sol. Mas a Nini está aqui. Na verão. E o dia. Hoje. Está bem lindo. E... No outro dia eu limpei a casa. Limpei a sala toda. Não tenho robôzinho. Aqueles robôzinhos. Que limpam. É tudo avassurado mesmo. E pronto. Só que quem tem gatos. Tem que limpar. Frequentemente. Né, Su? E aí? Mais alguma coisa eu gravo para vocês. Porque é o reality da minha quarentena. Vai haver... Eu vou mostrar o almoço. Jantar. Vocês nunca viram. Se vocês gostarem. Eu vou fazer mais. Primeiro dia. Que não é o primeiro dia real. Mas é o primeiro dia de vídeo. Ótima coisa para vocês ocuparem. O vosso... A vossa quarentena. Se forem rapiga. São letterings. Eu ontem tentei fazer estas à noite. Com marcadores. E estas duas últimas. Com caneta. E ficou assim. Eu acho que ficou até fofinho. Bom pessoal. Já. Como isto é reality. Não é? Eu vou mostrar. Aqui. De novo. Su? Aqui o que eu fiz, gente. Estendi a roupa. Aqui na baranda. E a Nini está por baixo. Da coisa alta. Mais. Agora. Estou a limpar um quarto que está vazio. Agora aqui na minha casa. E para uma possível eventual surpresa. Que não me mete mais em crise. Do qual que eu estou. De dinheiro. Porque um cão. Para quem não sabe. Eu dei a Nani. E. Porque estamos em crise. E não há dinheiro para cão. Mas há outros animais. Que. Pode. Ser mais fácil. Não gostar em crise. Então eu estou a limpar agora. Estou a organizar tudo. E vocês já vão descobrir. Lá pelo Insta. Ou. Aqui. No vídeo. Que eu for fazer. Da apresentação. Tanto que nos falamos à hora do almoço. Então pessoal. Continuando o diário de quarentena. O meu jantar. É. Maruca. Não é isso? É maruca. Com batata cozida. Com tostas. Com a maçã. E a rocaijão. O almoço. Não foi saudável a comida. Agora o jantar é super saudável. E água. É lógico. Pessoalzinho. Continuando aqui o meu diário de quarentena. Estou aqui a ver televisão. Que não vai dar para ler. Mas. Estou a ver aqui. Estou no telefone. E também. Ela já está escuro lá fora. Vou mostrar. Vou mostrar. Que isto aqui é a vida real. Olha. Está escuro lá fora. Já. É isso. A Iris está escondida. A Daisy está no quarto a dormir. Nidãozinho. A Iris aqui. Vai ser de frente. Nini aqui. É isso. Quando eu me vou deitar a Iris. Beijo. 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 Beijo.